Fala pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? João Antônio aqui para mais uma resenha de perfume e hoje eu trago um novo perfume da linha Biografia da Natura, né? O Biografia Caminhos. E aí, o que será que eu achei desse perfume, hein? Será que eu gostei? Se você quiser saber tudo o que eu achei a respeito desse perfume, desse novo perfume da Natura, fica até o final do vídeo. Então vamos lá? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Antônio e nós estamos no canal João Antônio Perfumes. Aqui nós falamos sobre a perfumaria nacional, a perfumaria importada e a perfumaria de contratipos e mais pra frente queremos falar também a respeito da perfumaria de nicho. Então eu gostaria de te convidar para você se inscrever no canal, é muito importante que você se inscreva no canal, acompanhe o nosso trabalho, já deixa o seu like aí no vídeo. Se você não gostar, pode tirar, não tem problema, pode até dar um dislike também, não tem problema. O importante é você estar sempre interagindo com o nosso canal, né? Nós já passamos de mil inscritos, então assim, eu estou muito feliz, confesso que eu estou muito feliz, porque nós de fato atingimos aí já mais de mil inscritos, inclusive já passamos de mil e é muito importante para mim e isso me motiva a fazer mais conteúdos para vocês, ok? E hoje o perfume do dia é o Biografia Caminhos. Para quem não conhece o Biografia Caminhos, eu já vou de cara dizer, é um perfume muito legal, é um perfume muito gostoso, ele não é nada inovador, mas também é um perfume que, para quem está procurando uma opção de perfume assinatura, um perfume que agrade, um perfume que vá bem na pele, esse perfume ele é ideal, ok? Ele lembra muito, ele lembra bastante o Biografia Assinatura, que é o perfume talvez da linha Biografia hoje que seja mais vendido, ok? E por que que ele lembra muito o Biografia Assinatura? Além deles compactuarem assim de notas parecidas, né? Existe a nota do Breu Branco, que a Natura está usando muito nos seus perfumes. E o Breu Branco está nos dois perfumes. Só que o Biografia Caminhos é como se fosse uma versão mais leve do Assinatura, é como se fosse uma versão Cologne, vamos dizer assim, uma versão Cologne do Assinatura. O Assinatura ele é colocado hoje como o melhor perfume da linha Biografia, não é à toa, né? É um perfume maravilhoso, muito bom mesmo. E ele é colocado também como um perfume que vai na onda ali do Dior Sauvagem, em especial do Dior Sauvagem Eau de Parfum, que o Ode Parfum de Dior Sauvagem é um perfume mais adocicado, né? E o Biografia de fato, a assinatura de fato, ele é um pouco mais pesado, ele é um pouco mais doce, né? Esse daqui seria como se fosse uma versão mais leve, né? Nas notas de topo, e esse aqui é colocado como um amadeirado especiado. Amadeirado moderado, né? Que a Natura coloca, né? Nas notas de topo nós temos Bergamota, Cardamoma e Pimenta Preta. Nas notas de coração nós temos o Cashmere e o Gerânio. Na base nós temos o Vetiver, Breu Branco e Patchouli. Nas notas de topo aqui, eu quero sempre destacar, a Pimenta Preta e a Bergamota aqui, ela apresenta dando as suas caras ali rapidamente nos primeiros minutos, né? Depois ela some e aí a gente começa a trabalhar com o Cashmere, que traz um lance mais confortável. E aí, na base, o Breu Branco ele se destaca, né? Essa fragrância aqui, se você quiser sentir um pouco do cheiro do que seria o Breu Branco, essa fragrância aqui, ela é interessante. Três fragrâncias da Natura que trabalham muito o Breu Branco. Biografia, caminhos, biografia, assinatura e o Homem Verse. Verse isso, o Homem Verse, que é o que saiu no ano de 2020, né? Muito Breu Branco, muito Breu Branco. É muito característico. Inclusive, se você borrifar um do lado do outro, você vai conseguir identificar essa nota nos dois. Ok? Esse aqui é um perfume bem versátil. Esse daqui é um perfume pra todos os momentos. Não tem muito o que dizer. Ele é excelente. Ele é espetacular pra dias de calor, pra dias que você precisa de um perfume mais tranquilo, pra temperaturas mais altas, né? Então ele vai muito bem. Ele não é um perfume que tem uma performance lá muito avassaladora. Eu colocaria ali que ele tem uma performance de umas seis horas, mais ou menos. De umas seis a sete horas ali brigando muito. Com a projeção ali de uma hora e meia, uma hora, uma hora e meia moderada. Ok? É um perfume ruim? Jamais. Não. Não é um perfume ruim, não mesmo. É um perfume maravilhoso, espetacular, que vai fazer você perder o sono? Também não. Ele é um perfume que fica ali na média. Ok? Ele não é melhor do que o Biografia Assinatura. Se eu fosse colocar ele numa lista dos perfumes da linha Biografia hoje, talvez, não sei, talvez, né? Ele ficaria em último lugar. Provavelmente. Mas isso não faz o perfume ruim, é porque os outros são melhores, entendeu? E os outros perfumes são melhores. Os outros perfumes, eles chegam mais. Os outros perfumes, eles são mais atraentes, né? Vamos dizer assim. Até o próprio Biografia Inspire, que tem um lance de íris ali atalcado, que eu adoro. Então, ele chama muito mais a minha atenção do que esse. Mas esse perfume aqui, ele é bem interessante também. Esse perfume aqui, eu gosto dele porque tem um lance meio mentolado. Não sinta na pirâmide olfativa dele, mas eu sinto algo aqui que me remete a hortelã. Ok? Algo mentolado. Bem mentolado. Bem mentolado mesmo ali na saída, ali nos primeiros 30 minutos. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da resenha, do novo Biografia Caminhos. Uma resenha rápida, né? Até porque não tem muito o que falar desse perfume. Esse perfume é um perfume bem simples. A sua construção olfativa, ela é simples. Ele é simples no todo. Mas o simples também, muitas vezes, ele é importante e ele é necessário nas nossas vidas, né? Nem sempre a gente vai estar em condição de usar bombas atômicas da perfumaria, né? Porque até tem os perfumes bombas, a gente tem momentos para eles, né? Espero que vocês tenham gostado. É isso. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar aí com seus amigos, com as pessoas que você conhece, que também gostam de perfumes, para elas poderem aprender um pouco mais a respeito da perfumaria. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Até mais! Tchau, tchau. Tchau, tchau.